Música Oi André, olha aí pessoal do Globo Esporte, tudo bem? Aqui é a Gabi D4, eu sei que vocês estão super ocupados com o programa, mas eu tô recadendo vídeo de celebridades. E eu queria saber se você não pode me mandar um, do Thiago Life. Aí Gabi, tá de brincadeira né? Vou mandar meu vídeo pra concorrência. Ó, beleza, vou falar com o Thiago Life, mas não sei se você sabe, ele tá ocupado com o negócio. 24 horas, chama BBB. E a gente também tá ocupado, é isso mesmo, porque hoje tem jogo do Corinthians pela Copa do Brasil, viu Gabi? É, Corinthians contra o Retro de Pernambuco, estado de São Paulo, vocês sabem, tá fechado. Então o Timão volta a jogar no Rio, dessa vez em Saquarema. Pro jogo de hoje, o Corinthians treinou no CT do Flamengo. O Corinthians mudou de ares nessa semana. Foi no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, que o técnico Wagner Mancini comandou o treino de ontem. Entre uma atividade e outra, deu tempo até de botar o papo em dia com o anfitrião Rogério Sene. Todos os eventos esportivos seguem proibidos em São Paulo, até o dia 30 de março, por decreto do governo estadual. Por isso, os corintianos se hospedaram no Rio, depois da vitória diante do Mirassol pelo Paulistão, em Volta Redonda. Hoje, a delegação encara de ônibus os 120 quilômetros até Saquarema, na região dos Lagos, onde enfrenta o Retro pela segunda fase da Copa do Brasil. A gente tá nessa temporada invicto, mas de nada adianta, se no jogo de amanhã a gente não encarar com seriedade, respeitar a equipe adversária, a gente sabe que é um jogo de mata só, né? Não tem a volta, então são 90 minutos muito decisivos pra que a gente consiga confirmar nossa vaga na próxima fase da Copa do Brasil. O jogo de hoje coloca frente a frente dois times de realidades muito diferentes. De um lado, um dos maiores clubes do país, com uma trajetória já bastante estabelecida, muitos títulos na bagagem. E do outro, um adversário que ainda tá começando a escrever a própria história. O Retro foi fundado há só cinco anos e disputa a Copa do Brasil pela primeira vez. Mas logo na estreia em um torneio nacional, a equipe pernambucana já surpreendeu. Na primeira fase, o duelo foi diante do Brusque, que nessa temporada vai disputar a Série B e era o favorito no confronto. Mas deu Retro com uma vitória por 1 a 0. O papel de azarão não parece assustar os pernambucanos. A gente sabe que o favoritismo é do Corinthians, né? Mas eu acredito que desde o primeiro jogo o favoritismo também era do Brusque. Com certeza vamos entrar pra ganhar. Hoje no Retro, o Delamore foi formado nas categorias de base do Corinthians. E lembra com carinho até das broncas, como a que levou uma vez do técnico Tite. Teve uma preleção pro jogo, né? E as preleções dele eram muito boas, cara. Era coisa, tipo, todo mundo ficava vidrado, sabe? Olhando. Mas era, pô, era logo cedo. Aí eu peguei, mas na inocência, sabe? Eu peguei e dei aquela bocejada aqui, abri a boca. Nem coloquei a mão na boca, né? E ele, pô, olhou bem pra mim na hora. Ele falou assim, a gente não pode estar desligado no jogo, né? Entrar com sono, igual o Delamore tá aqui, né, Delamore? Tá bocejando, parece que você tá com sono. Agora o Delamore vai tentar usar essa lição contra o próprio Corinthians. Eu vou dormir bem já, tomar uma energia de fazer o jogo. O jogo vai ser à noite, eu vou entrar ligado já. Ó, quem também já tá ligado é o Bruno Rodrigues. Ele chegou, é o novo atacante do São Paulo, tá vindo da Ponte Preta. O cara é fã do Luiz Fabiano, né? Que também jogou pelos dois clubes. Agora vamos ver se ele vai fazer história assim como o Fabuloso fez. O Bruno Rodrigues já até entrou em campo e ainda não tinha sido apresentado. Ele foi anunciado em 17 de fevereiro. A estreia foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na primeira rodada do Campeonato Paulista. E as primeiras palavras como jogador do São Paulo foram somente ontem. Eu tava ansioso pra minha apresentação. Mas, graças a Deus, hoje deu certo. Bruno Tomino, bota pro gol! O atacante de 24 anos chamou a atenção do clube porque foi artilheiro da Ponte Preta em 2020, com 11 gols. Bruno Rodrigues na cobrança perfeita de falta no ângulo! Antes de jogar no São Paulo, o Bruno tava mais acostumado a ver os ídolos no videogame. Inclusive o próprio treinador dele. Já acompanhava o Crespo, sim, no videogame, né? Já joguei bastante com ele. Fez muito gol comigo no videogame. Estar entre alguns grandes nomes pode até ser novidade pro Bruno Rodrigues. Só que essa trajetória de sair da Ponte Preta pra buscar uma chance no São Paulo é muito parecida com a história de um ídolo do tricolor. O Luiz Fabiano fez esse caminho. Da base da Ponte Preta, ele chegou ao São Paulo em 2001, emprestado do Rennes, da França. Com a camisa tricolor, fez história e muitos gols. Com certeza, o Luiz Fabiano é inspiração pra qualquer um que chega aqui no São Paulo. Eu sei da história de cada um aqui no clube. Então, isso aí soma muito. Inclusive, a gente aproveita que tá falando dele pra mostrar uma imagem de esperança. Nesta semana, o Luiz Fabiano foi internado com a Covid-19, mas já tá recuperado. Essa é a melhora que a gente deseja pra todos. Espero que essa pandemia acabe logo pra gente jogar já, que eu tô com saudade já também. É, melhoras pro fabuloso também. Todo mundo com saudade de jogar, de fazer todas as coisas. Hoje é dia de saque do GE, o serviço, o atendimento ao consumidor. Você que manda sua crítica, sua dúvida, sua sugestão e até me manda se vestir de César Tralho. Já tô aqui, ó. Boquinho na mão, caneta, cafezinho. Porque é hora do quê? Saque do GE, moleque! Mentira, não tem nada, velho. Televisão, sabe como é que é. Nossa, nada, gosta. Ficou muito bom, tá, Gé? Não gostei disso. Já vou ler o primeiro aqui, na lata. O que vier é veio. Eu assisto ao Globo Esporte por causa do Felipe Andrioli, que ri das verdades que as pessoas postam sobre os erros do programa. Olha só. Muda o nome do programa pra futebol esporte, ou Globo Futebol, ou Corinthians Esporte, opa. Aí não. Ô, velharia de Limeira. Como o Corinthians Esporte? Só porque amanhã tem Corinthians no Globo Esporte? Não tem nada a ver isso. André mandou. Felipe Andrioli, acho muito da hora a sua apresentação no programa. Caraca, um elogio, mano. Tô estranhando. E quem não gosta de Globo Esporte? Ah, brasileiro bom não é. Continua falando muito mesmo do timão, hein? Tá, entendi. Quer ver o elogio. Tô achando que o André concorda com o Velharia de Limeira. Tá com bastante Corinthians isso aqui. Eu vou falar com a produção. Segundo o Carlos Renato, Globo Esporte com Felipe Andrioli é igual dançar música lenta com irmã. É ruim? Anderson Miller. O Anderson Miller mandou. O Andrioli no programa parece o Pedro Bial filosofando no BBB. Achei que era um elogio. Eu acho que eu não sei o que é elogio, o que é crítica. Porque o cara fala que eu sou parecido com o Bial no BBB, porque eu não é uma baita de um elogio. Mas no final, ele botou assim, af, esporte mesmo não existe. É isso, Anderson. Se eu tivesse o tempo que o Bial tinha pra filosofar no BBB, não ia ter jornal hoje. Não ia ter sessão da tarde. Ia ser Globo Esporte e novela das seis. Tá filosofando, hein? Tô filosofando, você tinha razão. Anderson Miller. Felipe Andrioli, uma dúvida sincera. Os óculos rosa do Casagrande são pura estileira ou têm uma função além do charme psicodélico? Não sei. Parça, saga da Queen. Ela quer taekwondo. Em Tóquio a gente vai falar de taekwondo. A gente vai a Olimpíada, quando chegar na esfera. Agora, tipo, vamos ver a rodada do Campeonato Paulista de taekwondo? Acho que vai ser difícil. Pra próxima. Daniel Ramos. Rindo demais com o Felipe Andrioli, lendo as cornetadas do saque do GE. Esse povo não perdoa. SLK. Cê é louco. Ah, mano, cê é louco. Tô ligado que é SLK, cê é louco, mano. Cê é louco, caraca. Não sabia. SLL, é CLK, é CLK. Filipe Andrioli, você é um apresentador simpático e brincalhão. Continue assim. Você é uma pessoa muito inteligente. Na minha opinião, o Globo Esporte deveria mostrar mais pessoas que querem realizar os seus sonhos de virar jogador de futebol. Ah, Karina. Com alguém me elogiando assim, se você tivesse pedido taekwondo ia botar no Globo Esporte. Se eu tivesse pedido xadrez aqui, ia cair na sua... Vamos ver a próxima. Quero ver um dia o Filipe Andrioli apresentando o GE na elegância do César Trali. Boa tarde. Franco, você pediu e eu estou aqui. Filipe Andrioli de César Trali no saque do GE. E agora a gente vai fazer uma ligação pro Franco, porque eu não ia me vestir assim à toa, moleque. Tá louco? Ó, abriu. Franco! Fala, Filipe. Tá ditando, cara? Ah, moleque. Na verdade eu tuitei, mas foi uma ideia da minha esposa, foi um comentário dela. A culpa é dela, ó. Ela tá aí? Deixa eu ver, chama ela aí. Tá aqui, ó. Oi, Filipe. Não me deu tudo nela. Tudo bem? E aí, Dani, que tal? Gostou? Aprovado? Tá lindo, impecável. Olha o trago e vai ficar com inveja. Ó a pantufa. Que tal? A pantufa, assim, deu uma finalização perfeita. É pra misturar o conforto do esporte com esse terno aqui do César Trali. Eu não sei como ele aguenta, eu tô com muito calor já. Valeu, muito obrigado, Dani e Franco. Vocês são uma simpatia. Espero que vocês tenham gostado da surpresa. A gente que agradece. Obrigada. Eu vi um feliz. Valeu. Um beijo, um abraço. Valeu. Então é isso. Por hoje é só aqui no Saque do Gé. Você já sabe. Se quiser entrar em contato com a gente, entre na hashtag Globo Esporte SP. O nosso programa vai terminando por aqui. As novas notícias você confere no Jornal Hoje. Fique em paz e boa tarde com a minha pantufa. Não acabou, Gé, não? Um beijo pro César Trali. Ó, daqui a pouco a gente volta. O mundo é das mulheres e o skate é das meninas. Daqui a pouquinho, umas menininhas que detonam na pranchinha com roda. Fofinhas e ousadas. Ó, se tem um esporte em que as revelações surgem cada vez mais cedo, esse esporte é o skate. Em Tóquio, certamente a gente vai ver molecada brigando por medalha. E ó, as meninas estão cada vez em maior número. O futuro do skate é feminino. E tá sendo escrito por verdadeiras fofurinhas prodígios. Maite de Mantova, de Curitiba, arrebentando desse jeito aos 11 aninhos. É a coisa que eu quero levar pra mais da minha vida, quero ser profissional, quero ir pras Olimpíadas. Na Carol Suzaki, então, a menina de Indaiatuba é ainda mais novinha. Tem só sete anos. É o que eu quero fazer, andar de skate, né? Eu acho bem divertido. O curioso é que, pras duas, o skate surgiu como segunda opção no esporte. Eu andava de patinete. Aí, bastante tempo depois, eu peguei o skate do meu pai e aí eu comecei a andar. A gente ficou dividindo o skate, até que um dia eu pedi um skate pra ele. Eu surfava com meu pai, com seis aninhos, já ficava de pé na pancha. Nessa época, ele andava de longa na ciclovia. E daí, um dia eu pedi pra ele, pra ver como que era mesmo. Daí, a gente ia na ciclovia um do lado do outro. Ele embalava e ele empurrando, embalava e ele empurrando. Aí, eu falei, ah, pai, eu quero um skate na pista mesmo. Ele comprou bem baratinho, assim. Porque ele falou, ah, não vai durar muito, né? Andei, tipo, uma semana inteira. Chegou até a rachar, assim, as rodinhas de tanto que eu andei. Quem pratica esporte radical tem que conviver com as quedas. E confesso que eu não sei lidar com a maturidade delas pra falar disso. Sempre me deu um pouquinho de medo, né? Tipo, de cair, eu machucar. Mas aí, quando eu comecei a andar com essas proteções, aí eu fui perdendo medo, sabe? Cair faz parte, né? Dá mais vontade de filar e acertar a manobra. O skate é um esporte em que a pouca idade não impede ninguém de sonhar com grandes conquistas. Principalmente no feminino. Algumas das melhores skatistas do mundo não completaram nem 15 anos. E do que a gente já conseguiu ver da Carolzinha e da Maitê, dá pra ter certeza. Elas estão seguindo por essa mesma pista. Eu já participei de vários campeonatos, né? Teve vários, já que eu já fui campeã, né? Competei uma das melhores tentações, assim. Eu estar ali mostrando o meu skate pra todo mundo. Agora, a Maitê vai poder mostrar todo o seu talento pra ainda mais gente. Ela foi convocada e faz parte da Seleção Brasileira Júnior. Quando veio a notícia que eu ia entrar, o dia inteiro eu fiquei pulando, assim, de alegria, tipo... Um esporte que se renova na mesma velocidade em que é praticado. As novinhas do skate estão vindo aí. E nós, aqui no Globo Esporte, só torcemos pra que elas consigam exatamente o que estão desejando. Quando eu crescer, eu quero continuar andando, aprender novas coisas do skate e, né, ser profissional. Eu me imagino conseguindo ganhar uma Olimpíada. Solções bem grandes, hein? São, mas eu vou conseguir, eu vou conseguir. Vai sim, ó. Hoje começam as semifinais da Superliga Feminina. Às 19h tem Osasco e Praia Clube. Às 9h30 tem Minas e SESI e Bauru. Você acompanha tudo no Esporte TV 2, tá? Agora se liga nessas gigantes que vão jogar. Já pensou em carar ondas que levantam desse jeito na sua frente? No Gigantes de Nazaré é assim. Por isso, pra não levarem caldo, os surfistas têm que saber o jeito certo de fugir dos paredões. No vôlei, essa regra também se aplica. Pra se dar bem, quem ataca tá sempre tentando escapar dos paredões. Você vai atacar ali e tem a menina com a mão na sua cara. Você fala assim, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Então você tem que arrumar estratégias pra sair do famoso paredão, né? E são vários os paredões dessa Superliga Feminina. Os semifinalistas estão bem servidos. Na equipe de Bauru, a principal parede atende pelo nome de Adenízia. Bloqueio! Adenízia! Você parar uma grande atacante é uma satisfação enorme pra mim. O Minas, adversário do SESI, também tem um paredão de respeito. Com 1,98m de altura, Thaísa é a bloqueadora mais eficiente dessa edição. Dois times muito grandes, né? O time de Bauru é um time muito alto, muito forte fisicamente, que é muito complicado. Tem um bloqueio muito forte e um ataque muito forte. O fim de semana promete a formação de grandes paredões. Resta saber quem vai passar por eles pra não acabar levando caldo e ser eliminado no final. A gente já se conhece muito entre si, né? As atletas já se conhecem. Então isso facilita o famoso paredão. Mas eu acho que nesse momento é cada uma por si, cada uma lutando pelo seu ideal. E depois, quando acabar, todo mundo se abraça e beija, sorri junto. Mas agora eu acho que é o momento de cada uma estar concentrada no seu. Daqui a pouco a gente volta com mais Globo Esporte. Não sai daí, hein? Domingo é dia de paredão, hein? Calma, você tá muito ansioso. Eu não tô confundindo, não. Eu tô falando das paredes d'água, das ondas gigantes de Nazaré. Temos gigantes de Nazaré no verão espetacular dentro do nosso Esporte Espetacular. O desafio que vai fechar o verão espetacular tá chegando. É daqueles que tem que respirar fundo, prender o ar e suportar o impacto. Os maiores surfistas John das Grandes do planeta. Entre eles, três mulheres corajosas e o campeão mundial de Itauim, Lucas Schumbo, numa aventura de habilidade, superação e sobrevivência acima de tudo. Gigantes de Nazaré. É neste domingo, no Esporte Espetacular. Tá acabando o Globo Esporte. Hoje no Esporte TV Premiere tem o jogo do Corinthians com o retrô. E aquele beijo pra galera da E4. Tchau.